A gente vai trazer pra vocês uma imersão de volta a O Navio Negreiro. Eu sou atriz e diretora do espetáculo O Navio Negreiro, que é baseado na obra de Castro Alves. Porque nós, atores e atriz, somos seres humanos trazendo essa essência, essa história, de uma coisa que tá tão gritante, tão latante hoje em dia. Falta de empatia pelo outro, ainda muito grande na sociedade. E O Navio Negreiro pode dar uma instalação pras pessoas. Ver de perto parte do nosso processo histórico, parte do que estruturou a nossa sociedade, que ela é agora. A nossa raça, ela caminha e vem caminhando em sangue. Então, venham assistir. Não importa sua cor, não importa sua raça, não importa. Venham assistir que esse espetáculo é para todos. Essa peça, ela é muito importante pra mim como pessoa. Eu me enxergo, eu me vejo e eu vejo pessoas que eu conheço, pessoas do meu meio. Tirar de cada um de nós essa corrente que ainda está amarrada e que precisa nos libertar. Com importância pro nosso entendimento como pessoa, que assim como eu, vocês possam aprender e se conscientizar com esse trabalho. Tocar esse tema tão delicado num país como este, que culturalmente precisa ser tocado temas como este, como também ser parte dessa mudança que nós precisamos mudar na nossa sociedade. E a mensagem é um choro do. E, 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 E. E, 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 E. É um mar, é um mar, é fé fé. Chorodô Chorodô